Ok. 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 So, I hope you got the minimal performance for GF 2 power 4. We have done that yesterday, ok. Ok. Now, sorry. I hope you remember what we mean by Hammingo. Ok. So, I... Now, the question is, did you remember the definition of Hammingo code? What we are going to do is, we will try to show that directly say Hammingo code of length 2 power r minus 1 for every r greater than or equal to 2, which is cyclic. Ok. Otherwise, we want... We will be... We wish to show that at this one, cyclic Hammingo code of length n is equal to 2 power r minus 1. Ok. Ok. So, now we are adding more and more kind of restrictions, which makes us easy for decoding kind of things. You remember that? Why we are using Hammingo code from a general cyclic code, etc, etc. Ok. Ok. I remember... I hope you remember what is the parity check matrix of Hammingo code of length 2 power r minus. n is equal to 2 power r minus 1. Ok. 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 So, the parity check matrix of Hammingo code of length n is equal to 2 power r minus 1. 1 is equal to 2 power r minus 1. 1. 1. 1,2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá! Obrigada. 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 Ok. Vamos ver com a questão. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deita. Deita, oe etc. Deita a 2 r, minus 2. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E e N length'u de 1,0 e a R length'u de 0,0 e a R length'u de 0 e a R length'u de 0. Então, R-1 é a forma de 2x2R-1. Mas aqui, vamos fazer uma ordem. O que é a ordem da gift? 2x2R-1. R. 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 Arlenco. Arlenco. Ok. Ok. So, this is a paristic matrix. Remember that. Ok? Ok. 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 So, we will have this. We will have this. We do it and we will have a card. If you do it, we can choose a card. It is a card. That's it. That's the card. It is a card. Par is equal to 3. R é igual a 3. Não, não. Então, na 3, é 2 para R minus 1, que é 0. Ok. Então, nós vamos construir P é igual a 1 plus X plus X Q. 1 plus X plus X Q. 1 plus X okay this is our primitive element now yesterday we proved that beta i uh is found at least let's try more okay now we will have this particular matrix how will you write let us see part of the matrix previous definition program it is one corresponding to one we have one zero zero class beta that is zero one zero what will be beta for this is the 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 O que é isso? 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 O líquido? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho feito, viu? Mas t A to B is igual to IR, B is igual to identity matrix. Ok, você vê? Ok. Então, vamos começar a falar sobre o formato. O que é isso? a primitive polynomial of degree a primitive of degree a primitive polynomial of degree r is the generator polynomial of is the generator polynomial of era of a cyclic ah having got cyclic or a cyclic hamming power of length okay a primitive polynomial of degree r is the generator polynomial effect cyclic hamming power of length two power r minus one okay 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 now suppose that tbs i click code of length uh n tbs i click code of length n tbs like a code of length n and the generator general energy of it okay hello alpha belongs to the to power r is a root of the okay 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 i'm going to get into some words then for all cx belongs to c c of c of five five right Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ó ó ó ó ó ó ó E aí Ok E aí E aí E aí as a product of minimal polynomials of elements in ds of two power here ya no nothing can be written up product of minimal polynomials of elements from elements from ds to power of elements okay all right happen to be the moment there's no 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 can say see the Como? Você está aqui? Você está aqui? Não, não. Você está aqui? Você está aqui? Sim, você está aqui. Vamos fazer uma coisa também. Como é que você está aqui? Então, vamos fazer uma coisa. G of X B A Generator For a cyclic code Of length N Ok, a cyclic code of length N Ok 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 Then G of X Will be We need to come and multiply Minimal polinomies Of Minimal polinomies Of Alpha 1, Alpha 2 etc Alpha K In G F2 power r Ok Ok Which Which? Which? Alpha i A root of 1 plus Express to N If and only is For all C of X in C For all C of X in C C of Alpha 1 If and only is For all C of X in C C of Alpha 1 equal to C of Alpha 2 equal to C of Alpha 2 equal to C of Alpha K So, this is the theorem So, this is the theorem. I think they haven't written any proof. So, ready, we done. Ok. 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 So, So, Ok. 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 É isso aí. É que você tem um relacionamento com a 1⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻� Não, não é assim? Como a gente não encontra a c1? E aí, a c1 é igual a c1, então, a c1 é igual a c1. É? A questão é que a c1 é um c1, você quer dizer que a c1 é um c1? Ok. Ah? É, é sim. O que a c1 é um c1? um decoding encode decoding 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 uma prior Obrigado. 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 Suppose that you received the word w of x. Ok. I'm gonna learn in the career memory value, then W will be equal to some c of x plus c of x. Where c of x belongs, C. I didn't know that. Sim, não sabemos isso, agora o que é o o o o? Então, o próprio alfa é de e de alfa e de alfa. E é 0, então nós estamos recebendo e de alfa. Então, e deve ser de alfa e de alfa. Ok, então eu vou falar que a maioria dos erros é o que 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 é. o que você quer dizer? eu vou pegar a minha mão então eu vou pegar a minha mão ok 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 O que é isso? Eu vou fazer uma questão. Ok? Suponho. GF2 power 3. Suponho que é construído 1 plus X plus XQ. Ok? E Then Our M1X Is 1 plus X plus X2 Ok And then This is a generator M1X Generator For a Typekit Arming code Of 7 You know that Suppose that you Suppose that W is equal to Kana or M1X Color 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 Pnere Marshido Pnere Farb Nib bitcoin Ok So W 1 plus X plus X cube plus X raise to 6 Receive a Now W of B cha n 1 plus B cha plus B cha cube plus B cha raise to 6 1 plus B cha A B cha 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus B cha E aí E aí E aí 010 E aí E aí E aí E aí E aí E aí 110 110 Arquagado E aí E aí 101 E aí E aí T of x1 número 1, W of x plus T of x1. So that is 1 plus x plus x3. Ok. I think we'll move a little bit more. Ok. Now we will define anabaku. Name it. Bolt. Saoudari. Ok. 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 Então, a gente vai fazer isso. Então, o que acontece? Isso é um problema para a gente que faz isso. Quando você está aqui para a gente começar, você vai começar a fazer isso. Tem que ficar com a gente que vai para a gente que vem. Tem que ficar em essa fase. Mas, você tem que ter que ter risco. Você tem que ter que ter risco. Então, vamos tratar prática de... Na altura, definiamos o tipo de base de matras. A galera nos Há engana a ficar de dicir. É assim que nosriança e sentimos. Porque temos um de rastros para fazer polinômios. Porque tem que nos guardar uma boa. Não, nós estamos com a base. Ou seja, nos guardar uma forma. Nos guardar mais sensível para facilitar uma forma como se relaciona a forma como se relaciona a forma. Não, não. Por um pouco o nosso curso com seus compradores, alguns cursos são tutores de polinomias, mas talvez possa voltar para o que os génératos da polinomia. Em infatti, estamos agora, os alunos deles nas transporte, pelos alunos deles não tem que fazer aquilo. Se você for doing a orthodoxy, sabe? Não é? Não é? Não é? Mas isso é difícil para nós. Então, se você lembra a história da nossa classe, ou o que você tem, se você está fazendo essa exercice, você pode ver que a situação fica mais similar. Não se você tem que a situação fica mais similar em real-life. Ok? Isso fica difícil e dificuldades. Quando você diz que é simples, isso significa que é dificuldade. Ok? Agora, vamos primeiro tentar dizer que para todos os números r e t, para todos os números r e t, t é igual a 2 para r minus 1, minus 1. 2 para r minus 1, minus 1. Então, there is a dch score, there is a dch score of length, n é igual a 2 para r minus 1, n é igual a 2 para r minus 1, ok, which is, t error correcting, error correcting, e, 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 a New wrf dimension, e néra à dimensio, atكلtá log�로 n minus 1, t bom, Ok, então, isso é o que nós vamos fazer para cada R&T com o P é igual a 2ª R-1, E agora, nós vamos fazer o que? Então, o que? O que é o que? O que é? Vamos fazer o que? O que é que está acontecendo? Nós temos que fazer o que? Nós temos que fazer o que? O que é que? Você está fazendo o que? É o que? É o que? é é ok é 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 linear i click linear score that is generated by that is generated by e of x equal to m beta of x m beta cube of it ok where beta is the primitive element element in 2 power comma r better than which was 4 ok now you can see that now n is equal to 2 power r minus 1 2 power r minus 1 and you can see that g of x ok will divide 1 plus x ratio will divide 1 plus x ratio 1 plus 1 plus x ratio 2 and 1 plus 1 plus 1 plus and 2 plus and ok so i hope you have a cut any kind ok in that angle ok suppose beta is a primitive element beta is a primitive element beta is a primitive element ok constriction before constriction bfc equal to one plus bfc equal to one plus x plus x plus full yes m1 x m1 x 1 plus x plus x m3 x m3 x bffc equal to Não Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é XQ Ah, VitaQ XQ Vamos ler VitaQ Isso vem na polo, não é? A ver Eu vou me dizer 1 cross 1 cross 6 2 cross 6 power 4 Minimal pole Minimal pole Minimal pole . 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 Não é isso, não é? Não, não é? Não, não é? Sim, sim. Está 180. Tá 180. Ok So this is the Generator 4 Generator 4 2 Error correcting BCS code Lenta prager 2 por ar Minus on Lenta 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 A Lenta Lenta Então, como você faz isso, como você faz esse tipo de análise, eu acho que a gente vai fazer uma análise de 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 análise. Sim, sim. 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 Obrigado.